Pelo respeito da sua presença, braças de força sempre, eu preciso dessa presença hoje, na sua presença, braças de força sempre, eu preciso dessa presença hoje, 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 Onde há ninguém faltar Estão aqui na sua glória Se for assim, Ele tá solto, Ele tá amor Ele é prima, Ele vai chamar Se for assim, se for assim, se for assim Ele tá mais quem tá tirando a história Uma vez ele está bem, se eu traigo pra você Se for assim, ela vence, eu sugiro pra ninguém mall Ele tá novo pra cá Acabattada, apakanada, apara me alvar Criar em ti, não tem nada a ver A dor pode exaltar Esse cara se for presentar Ele é a minha vida pra sederir Ele é a minha vida Ele é a redenção Ele está a ser dançã Ele nos alcança Tudo agora eu vou Ele é o encorregador Até o meu nome é parê Criar em ti, não tem nada a ver Eu sou do que o povo chega, eu tenho o que eu não me lembrar E eu sou do que o povo chega, eu tenho a morrer, eu tenho a morrer, eu tenho a morrer, eu tenho a morrer